Nós não sabemos ao certo quem realmente viu a Antártica pela primeira vez. Existe uma discussão controversa. Temos três possibilidades, um oficial britânico, um americano e um alemão que era da Marinha Imperial Russa. Supostamente um desses três, por volta de 1820, avistou a Antártica pela primeira vez. No início do século XX começou uma corrida para quem conseguia chegar no Polo Sul primeiro. Em 1911, um britânico, Scott, e um norueguês, o Amudsen, foram dois proeminentes exploradores tentando chegar lá. E o Amudsen acabou sendo mais sucedido e a história do Scott se tornou uma tragédia. Isso acabou virando um filme muito interessante que eu sugiro para vocês assistirem. O nome do filme leva o nome do explorador norueguês Amudsen. Chama Amudsen, o explorador. Sugiro para vocês assistirem. O Scott já tinha tentado chegar ao Polo Sul antes, em 1902, mas ele, com problemas de saúde, devido às dificuldades das baixas temperaturas, acabou não conseguindo. Sua expedição fracassou. Na segunda viagem, o Scott recrutou algumas das pessoas que já tinham ido com ele na primeira viagem. E aí ele sai em 1910. O Amudsen, que era o explorador norueguês, ele era conhecido e ele gostava dessa competição. E quando ele descobriu que existia essa ideia ou essa competição para chegar no Polo Sul, ele se interessou e partiu sem contar para ninguém, com uma expedição, uma missão secreta. Primeiro ele ia para o norte, só que aí quando ele descobriu que já tinham alcançado, então ele realmente se fixou na ideia de chegar no Polo Sul. Vou mostrar para vocês aqui no mapa onde que o navio do Amudsen, ele chegou. Ele chegou na Baía das Baleias e o Polo Sul está aqui, esse aqui é o ponto do Polo Sul. Então ele chegou, já que isso deu uma vantagem para ele em relação ao Scott, de um pouco mais de 100 quilômetros já mais próximo à frente do Scott. O Scott já chegou um pouco mais para cá, então a distância é um pouco maior comparada com a distância original do Amudsen. O Scott acabou começando a expedição em direção ao Polo Sul três semanas depois só do Amudsen. E o Amudsen acabou chegando no Polo Sul e colocando, cravando a bandeira da Noruega lá, 33 dias antes de quando o Scott chegou. O Scott no seu caminho de retorno do Polo Sul acabou morrendo. E obviamente que o Amudsen foi reconhecido mundialmente pelo seu feito, inclusive recebendo o telegrama de parabenização do presidente americano e do rei da Inglaterra, o Jorge V. E o Scott também foi homenageado, óbvio, pela sua bravura, enfim, pelo desafio todo que foi a sua expedição. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome, Rene Ozzy Kukier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal. Obrigado. 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 Obrigado.